Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de novo, gente! Eduardo Menezes, do Sesc Feira de Santana Regional Bahia. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Já diria esse ditado que vem de uma música. Gente, então, o que dizer desse dia aqui nasceu em comemoração, na realidade, em homenagem a um grande sambista que é o Ari Barboso, nesse estilo tão gostoso que é o nosso patrimônio cultural, né? Da nossa nação mesmo. É o estilo mais original do Brasil, como todos os estudiosos falam, tá? E esse dia foi instituído, porque dizem que Ari Barboso visitou a Bahia pela primeira vez no dia 2 de dezembro, né? Daí em diante, principalmente no Rio de Janeiro, em Salvador, que se comemorava esse dia como o Dia Nacional do Samba, tá? Então, galera, falando desse estilo, desse ritmo, vamos passar pra falar da sua origem, de onde veio, por que veio e cá pra nós, gente, é o estilo que eu, particularmente, mais gosto de trabalhar nas minhas aulas, mais gosto de dançar também, tá? Vem lá, talvez, da minha ancestralidade, não sei bem, mas mexe muito comigo e isso é muito importante pra que a gente trabalhe ainda mais, beleza? Pois é, gente, o samba nasceu na Bahia. Ai, de quem não diga que o samba não nasceu na Bahia, tá? Sobretudo aqui no Recôcavo Baiano, né? Onde se tem essa origem a partir de batuques antigos trazidos das tradições religiosas do nosso povo ancestral, nosso povo preto, né? Que foi escravizado. E lá no século XIX, gente, quando a cidade do Rio de Janeiro, ela se torna a capital do império, esse povo todo, né? Assim que também surge a abolição da escravatura, eles vão para o Rio de Janeiro buscar trabalho, começam a conviver no Rio de Janeiro, levando toda essa sua cultura, toda essa sua tradição, também lá para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro é desenvolvido ainda outros estilos, vamos dizer assim, de dança, de música, tendo essa origem do samba, inicial do samba, tá, gente? Então, gente, eu não posso deixar de falar jamais de uma mulher muito à frente do seu tempo e muito importante para o samba também, que é a Tia Ciata, essa baiana, guerreira, muito à frente do seu tempo, sai daqui do Recôncavo Baiano, vai para o Rio de Janeiro também nessa época e lá na casa dela, onde aconteciam festas de terreiro, aconteciam marcações de capoeira, umbigada, né? Que eram chamadas algumas festas também. E lá se reúnem vários músicos, vários amigos dela que ela convida para tocar, para brincar, para conversar e ali surgem muitas composições e daí em diante o samba começa a ter essa ascensão como samba agora, tá? Bom, gente, a primeira música gravada, o primeiro samba gravado, né? É por isso que a gente está fazendo agora há 103 anos, em 1917 foi gravada a música Pelo Telefone, né? Então essa composição de Donga e de Mauro de Almeida, segundo alguns outros artistas que foram da época, que vivenciaram com eles, também foram outras pessoas que influenciaram e também participaram dessa composição, tá? Então Pelo Telefone foi o primeiro samba registrado, é o primeiro samba que se tem registrado, e até por isso que a gente tem essa data de 103 anos de samba. Na realidade, com toda essa outra história que a gente acabou de falar, a gente sabe que o samba é muito mais antigo do que isso e ele sofre e sofreu influências até hoje, de muitos outros estilos também, gente. E esse nome samba, né? Até então se sabe que ele tem a origem de uma palavra parecida, que é o semba, que significa um bigada também, significa coração, festas, né? Enfim, essa palavra tem essa origem por conta dessa outra palavrinha que também vem de lá dessa nossa cultura ancestral também, tá, gente? Então é muito importante a gente se conectar com isso, eu gosto muito também. E por falar em influências, gente, o samba tem influências de vários estilos, estilos dos nossos ancestrais índios, estilos de influência europeia, atualmente americana também. Então o samba mais moderno, ele sofre essas influências, eu falo mais moderno, mas já é um moderno bem antigo, tá? E ele sofreu essas influências e isso possibilitou uma ascensão ainda mais desse samba, tá? Quais são esses estilos? O coco, o jongo, o machixe, minueto, a polca, a valsa e vários outros aí que vocês podem ser que saibam também, tá? Por falar em estilo, a gente também não pode deixar de falar dos estilos de samba, que são muitos, né? Cada região aqui no Brasil tem alguns estilos que foi pra lá junto. Assim como o samba saiu da Bahia e foi pro Rio de Janeiro, sofreu as influências lá no Rio de Janeiro, ele também foi pra São Paulo, foi pra Minas Gerais, foi pra tantos outros estados, e de lá também acontece, surgem outros estilos que não mais necessariamente chamados de samba, né? Pode ser que tenha uns estilos que teve um início desse mesmo samba, né? Porém começou a ser chamado pela sua região de outros nomes também, tá bom? Então, a gente tem o samba de roda, a gente tem o samba choro, a gente tem o samba irredo, que é esse samba de carnaval do Rio de Janeiro, samba canção, bosta, a gente tem o samba rock, né? O samba de break e tantos outros, gente, que vocês com certeza já devem saber aí também e ter dançado muitos, tá? Um dos estilos que também nasce a partir do samba é o pagode, que é tão difundido e tão conhecido no Brasil também, né? O pagode, ele nasce também da influência do samba, dizem que ele nasce ali em São Paulo, porém algumas pessoas falam que nasce aqui na Bahia também, enfim, tem uma confusão aí, e vários outros estilos que surgem também a partir disso, como o próprio axé aqui na Bahia, né? Ele sofre influência da origem do samba também, pelos batuques que a gente tem. Assim nasceu o pagodão baiano, né? Que a gente chama de pagodão, esse pagodão tão gostoso também que tem, se vocês escutarem o pagodão, na sua origem musical você vê as batidas bem próximas do samba, quando começa também, um samba bem mais raiz, de batuque mesmo, né? Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado, beijo pra vocês e vamos dançar samba, gente! Vamos curtir dançar muito samba! Beijo, valeu, tchau!